Em nossa visita na cidade, em São João del Rey, não poderíamos deixar de visitar a rádio em Boabas FM. A equipe da Amirte esteve presente em uma das rádios mais antigas e com tantas histórias. Está buscando informações, está ligado com a Amirte, que é importante para a gente, está trazendo as novidades do mercado. E hoje a gente está aí trabalhando em multiplataforma, no online, no offline, com 45 anos de rádio. É porque, na verdade, o meu avô nasceu no distrito de Emboabas, que é um distrito de São João del Rey, que é bem próximo aqui, e aí a rádio ficou Rádio Emboabas. E nesses 45 anos de rádio em Boabas, temos o sinopasta Antônio Ribeiro, que já acompanha a evolução do rádio há décadas. Quando comecei, era uma mesa diferente, tinha toca-disco, era pinta, e depois foi mudando, mudando. Quando foi agora, de 2018 para cá, computador, mesa nova, tive que adaptar em tudo, aprender muita coisa e a gente ficar seguindo o caminho. E nesses 35 anos a rádio evoluiu, a programação melhorou, agora a rádio aqui é mais informação, a gente toca música, tem notícias, tem tudo, antigamente era diferente a programação. Então, eu aprendi muita coisa com a rádio, com a gente, com a rádio, com os dois, com as coisas maravilhosas de trabalhar com isso. Então, aqui é uma rádio, é uma família, é uma daqui. E a rádio Emboabas hoje conta com cerca de 30 funcionários trabalhando em duas emissoras, inclusive na plataforma multimídia. Nós somos duas emissoras, a rádio Emboabas 92,7 e a 96,9. Mas por que duas emissoras com o mesmo nome? A 92,7 era a M, na oportunidade de migração, se transformou em FM, para não ficar duas rádio emboabas, nós temos a mais informação e a mais música. A nossa área de cobertura é do campo das vertentes, e claro que nós somos hoje multimídia, né? Então, nós temos ouvintes de todas as regiões do estado, do país, inclusive fora do país, e não é brincadeira. Às vezes o pessoal fala, ó, tô aqui indo em Portugal, ouvindo vocês pela internet. Então, essa oportunidade de ser multiplataforma é muito bacana também. Além disso, a 92,7, mais informação, como o nome já diz, ela tem uma programação voltada para o jornalismo. O nosso jornalismo, ele cobre três cidades, além de São João Del Rey, cobre Santa Cruz de Minas e Tiradentes, né? Claro que também temos aí reportagens que são feitas em outras cidades aqui da região. Mas o nosso foco são os três municípios, sendo que São João Del Rey é a cidade-povo da região, portanto, né, acontecem muitas coisas por aqui, a redação é movimentadíssima, e aí o nosso principal foco é mesmo os acontecimentos aqui de São João Del Rey. Mas, claro, sem deixar de lado Tiradentes, Santa Cruz de Minas. Nós temos programação estadual também, temos programação nacional, com os nossos destaques ao longo do dia.